Peguei meu café e, cara, eu descobri por que eu tô com tanto sono, é porque eu tomei um Advil PM e eu tomei dois, porque eu tava morrendo de cólica. E daí agora eu tô morrendo de sono, porque esses remédios, tipo, batem em mim, parece que é droga, cara. É, eu acabei de passar pelo primeiro Starbucks, ontem é onde eu fui, era só um reservatório, é isso que eu acabei de mostrar pra vocês, é um Starbucks de verdade. Tava bem vazio hoje, of course, tipo, é uma quarta-feira e é meio-dia. Enfim, tô andando pro outros lugares. Depois que eu escutei que eu voltei pro hostel, eu peguei uma toda. Eu coloquei uma jaqueta e coloquei uma blusa por baixo da que eu tava e também coloquei outra calça, porque tá mais frio do que eu imaginava, por mais que não esteja chovendo, agora começou a garoar um pouco. É, aqui vem tá bastante também, tipo, parece que é Nova York. E agora eu vou sair pra valer e vou... É, nossa, parece que eu já tô meio desligada, assim, acho que porque eu tomei o remédio da noite, ainda tomei dois. É, eu tô sentindo que meu corpo parece que não tá funcionando direito. Enfim, vamos andar até o Space Needle. É tipo, eu acho que é uns 20 minutos andando aqui, pelo que eu vi. E... é isso aí, bora pra lá. Cheguei aqui no Space Needle. Tirei umas fotos, é... é 50 dólares pra subir, se você quiser ir lá, ir no Garden. É, eu não vou, quero aproveitar o dia outside hoje, porque tá bem gostoso, apesar que tá frio, não tá chovendo. Acho que eu vou pegar uma pizza e vou andar até um parque que tem aqui, que dá pra ver uma vista bonita da cidade. E é isso aí, eu acho que a melhor coisa pra fazer, se você realmente gosta dos museus e tals, é comprar o City Pass da cidade, porque é sempre mais barato, dá um desconto bacana. E é isso aí. E é isso aí. E é isso aí. E é isso aí. o meu dia hoje está literalmente todo cagado nem sei que era só tiver são 2 e 55 eu fui lá no space nero daí eu tive umas fotos daí eu comi lá e daí descobri que tinha tipo uma trilha de lá até aqui que é bem legal vale super a pena pegar e eu peguei 2,50 eu deveria ter pegado para voltar porque da onde ele para que era do nordstrom que é no shopping é tipo cinco minutos andando até aqui acho que é uns 2,40 e daí fiz e agora eu voltei pra cá é muito bom porque é bem no meio das coisas aqui porque dá para sempre voltar e tipo largar as coisas aqui e tal e eu voltei para cá tem duas coisas que eu ainda quero fazer que eu vou fazer amanhã que é ir no colombia center ou então num parque que é o parque que eu falei que eu ia hoje mas eu fui bem vinda e só para ver tipo a vista e tal e hoje à noite eu quero sair para ver como é que está a noite aqui porque toda vez que eu sair à noite aqui eu saio meio que correndo então nunca parei para observar como é que é a noite no quesito luzes e tal eu acho bem legal ainda mais que agora é natal e eu acho que vou fazer isso andar um pouco aqui no market vou sair umas quatro horas que agora são três mas já está começando a escurecer e daí depois eu vou começar a arrumar minhas coisas na sexta eu saio daqui de seis horas da manhã saiu meu voo então é isso aí a gente se falar mais tarde vou descansar que eu estou com bastante cólica e cansada e é isso bom agora são 3h44 e eu acho que era disso que eu precisava sabe tipo deitar por cinco minutos estou me sentindo bem melhor mas agora eu estou com vontade de tomar um ar lá fora não precisa tomar uma água e é isso que a gente vai fazer ainda tá claro tipo não tá escuro assim noite porém antes de eu sair eu queria responder uma pergunta de uma menina que eu esqueci o nome dela que ela me fez no instagram é perguntando se eu não tenho medo de viajar sozinha e sim eu tenho a gente tem que ter um pouco de medo né tipo a gente não é que a gente tem que ter mas a gente tem que ter aquela segurança né porque a gente como eu falei mulher e viajando sozinha é complicado no mundo de hoje a gente tem que ter sim sempre um pé atrás é sempre ter viajar com um dinheiro caso aconteça alguma coisa e você tiver que ir embora ou você tiver que sei lá montar de hotel ou qualquer coisa sabe sei lá sempre tem um plano b sempre ter alguém que saiba onde você está o que você está fazendo eu por exemplo a minha irmã sempre sabe onde eu tô sempre sabe o que eu tô fazendo é os lugares que eu fico e coisas do tipo é muito importante você deixar sempre alguém a par daquilo caso você suma ou caso aconteça algo com você alguém sabe aonde você estava ou tá enfim eu acho que tem que manter alguma segurança assim mas eu acho que não tem que deixar de ir só porque você é mulher e você quer viajar sozinha é e eu acho sempre muito 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 importante para vocês é procurarem sobre o lugar antes de vocês irem eu viajo aqui pelos Estados Unidos porém mas eu nunca fui por exemplo para um outro país que sei lá mulher não é muito bem vista quando está sozinha tá daí depende já para onde você vai também porque tem lugares que não dá não é que não dá mas que não é muito seguro você ir sozinha e a gente sabe disso é às vezes eu também quando estou viajando sozinha às vezes eu também não saio muito à noite e se eu saio eu tomo bastante cuidado e coisas do tipo você sempre tem que tomar cuidado né independente de onde você está mas eu acho que se você está sozinha você tem que tomar muito cuidado ao triplo e era isso que eu queria responder e agora vamos lá passear então eu volto para ir e assim e aí e aí